Neste domingo, parte da estrutura do telhado da antiga garagem da aviação Itapemirim em Muquiçaba desabou. Quem mora próximo ao local ficou assustado. Desde que a antiga rodoviária foi desativada, o local está abandonado. O jornal Guarapari já mostrou várias vezes moradores reclamando das condições precárias do imóvel, além de pessoas em situação de rua morando no espaço. Mas nada foi feito para resolver o problema. A aviação Itapemirim informou que o espaço não pertence mais à empresa. E a prefeitura informou que a Defesa Civil interditou a área e que a Secretaria de Postura vai notificar o proprietário do imóvel para que seja feita a limpeza do local.